Vamos agora a Diego, inclusive o Diego, a produção colocou na tela mais cedo uma pesquisa abrindo 2 mil votos se o Diego tem débito ou crédito. Fala aí, Carla. Qual foi o resultado? Não vai votar o resultado antes? Depois que vocês votarem, senão eu posso influenciar o voto de vocês. Oh, que isso. Tá, Diego, eu acho que o Diego vai ter bastante débito, já estou adiantando o que eu acho que vai acontecer, mas o Diego para mim tem crédito, o Diego para mim tem crédito porque o Diego é importante ao conjunto do Flamengo. Ah, você está dando crédito? Eu estou dando crédito. Eu estou dando crédito para o Diego. Porque eu acho que ele é importante, eu acho que ele é importante, praticamente, para o Flamengo. Eu acho que ele teve um problema, aquele problema que ele teve no joelho, aquela lesão que ele teve no joelho, depois dela, ele realmente caiu de rendimento, ele realmente caiu de produção. Por que se espera do Diego? Eu acho que se espera muito do Diego e ele talvez não tenha retornado da forma como se esperava. Eu acho que o problema é que o Diego tem uma expectativa muito grande em cima dele, que talvez ele não tenha correspondido, mas isso não quer dizer que seja muito mal. O Nazário está rindo, com certeza, deve estar falando aí, criticando alguma coisa, mas assim, o que foi? O PVC do futebol está botando, a Carla é a mulher do Bruno Pett, só pode. Não sou, galera. É só opinião. Por favor, respeitem. Eu juro que eu sou legal, apesar de ter minhas opiniões. Não, eu acho que o Diego tem crédito, só que eu acho que ele precisa, acho que ele tem como dar mais. Eu acho que é isso, ele tem como dar mais, mas eu acho que em alguns jogos o Diego fez falta, em outros talvez nem tanto, mas para mim o Diego é crédito, não vou me estender muito, já me estendi. Pedro, débito, inclusive, eu sequer renovaria com ele nas bases que temos atualmente de contrato dele, de ser unido.